Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal do Sexto Round é, por onde anda Tominhas Almeida? Afinal, ele sempre foi um lutador extremamente ativo, assido, fez 24 lutas profissionais em apenas 7 anos de carreira e não pisa no octógono desde janeiro de 2018, aliás, hoje, dia 20 de janeiro de 2020, completou 2 anos que ele não luta. E o peso galo brasileiro, que chegou no Ultimate com pecha de fenômeno, era 17-0 no MMA, invicto, com todas as vitórias vindo por nocaute ou finalização, atravessava a pior fase da sua carreira. Eram 3 derrotas nas últimas 4 lutas e muita gente pensou que, por isso, ele entrou em depressão, abandonou a carreira, foi virar farmacêutico, contador, advogado ou qualquer outra profissão. Mas o que aconteceu com o cara, de fato, foi que ele teve uma das piores lesões que qualquer atleta profissional pode ter no olho. E eu não fiz vídeo antes falando sobre ele, porque não havia nenhuma grande evolução, novidade sobre o caso. E agora tem. Vai lembrar que o Tominhas faria uma luta em 2019 no UFC 235 contra o Marlon Vera, até que um dia, dirigindo, voltando pra casa, ele começou a ter a visão completamente embaralhada. Foi no hospital ver o que era e, infelizmente, detectaram que seria necessária uma intervenção cirúrgica. Então foram meses e meses e meses de reabilitação sem poder treinar, sem poder fazer nada, até que hoje, segundo o site MMA Fighting, os médicos americanos liberaram o cara a voltar a fazer sparring. O lado ruim da coisa é que qualquer lesão no olho, se não for bem tratada, pode encerrar uma carreira. A gente viu o jogador Bruno Henrique, quando jogava no Santos, chegou muito próximo de não poder jogar mais. Michael Bisping, a mesma coisa. Ficou praticamente cego de um olho, teve descolamento de retina depois de um chute do Vitor Belfort. A boa notícia é que, com um tratamento certo, ágil, as coisas voltam ao lugar. O próprio Bruno Henrique do Flamengo teve o melhor ano da sua carreira em 2019 e o Michael Bisping foi campeão mundial do peso médio depois desse problema. Tominhas contou ao meu amigo repórter Guilherme Cruz que está com uma fome de leão e gostaria, inclusive, de lutar no Fight Night Brasília, em março, né? Que será estrelado por Charles do Bronx, Kevin Lee, Demi Amaya e o querido Gilbert Bunz, o Durinho. Mas não sabe se esse é o prazo ideal para ele estar na melhor forma física e técnica. Agora ele tem que correr contra o tempo para voltar a ser um atleta de elite. Como ainda há tempo de sobra, Tominhas tem apenas 28 anos, o que pode pesar mais nesse caso é o fator psicológico. Ele sempre foi um cara hiperativo. Até dentro do Cage a gente via que ele não consegue segurar o ímpeto, né? Um cara extremamente impulsivo. Então, tanto tempo no sofá, balançando na cadeira, olhando para o teto, sem ter o que fazer, ainda mais num momento mais delicado da carreira, pode ser bom por um lado, mas ruim por outro. Ruim porque um cara tão competitivo assim acaba se cobrando mais do que qualquer outra pessoa e você vira o seu próprio inimigo quando está sozinho consigo mesmo. Tem ainda o fato de que ele é um lutador, ele sobrevive dessas bolsas, né? E tanto tempo sem ganhar dinheiro, pressiona sua vida pessoal, rendimentos, o que ele pode fazer, sair, até pagamentos médicos, etc. Agora, mais tempo também pode representar maturidade, novas filosofias, repensar o que estava dando errado, o que ele pode fazer diferente e até botar a cabeça no lugar. Tomas é um dos lutadores mais propensos a risco que eu já vi na minha carreira. 100% ataque, 0% defesa. Hiper agressivo. Agressivo até demais do que a prudência sugere. E como eu sempre cito aquela antiga frase que vem do basquete, né? Ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Quando você vai pegando um nível de adversário superior, que ataca tão bem quanto defende, sabe esperar o momento certo, contra-golpear e tem experiência, malandragem dentro do octógono, você acaba encontrando um teto, se você tiver um jogo desbalanceado e se expor demais. A passagem do Thomas pelo Ultimate não é ruim, ele tem 5 vitórias e 3 derrotas, mas todas essas 8 atuações foram pontos de exclamação, ou vitórias acachapantes, lindíssimas e brilhosas, ou derrotas dolorosas, que ele apanha bastante e até perde a consciência. Na real, nem as suas vitórias são tão tranquilas para os fãs cardíacos. Tominhas virando lutas em que levou o knockdown não rolou só no UFC, já rolava quando ele lutava no Brasil. Thomas até hoje foi um daqueles caras que não teve meio termo, ou ele mata ou ele morre, que nem os mais antigos, Vitor Belfort, Vanderlei e Silva, e lembra muito até um dos mais novos, Justin Gates. Isso ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição. A bênção é que ele entretém demais, né? O favorito do público, vai ter sempre um destaque no card, não faz lutas monótonas. O lado ruim é que sofrer muitos danos, acumular castigos encurta bastante a carreira. E o mesmo público que te abraça e te joga para cima quando você vence, é o que vira as costas para você quando você perde. O Thomas, sem dúvida, é um grande talento. Ele é grande para essa categoria, rápido, é um baita striker, dinâmico, excitante. Tem um Muay Thai lindíssimo, é faixa marrom de Jiu-Jitsu. Não sei se pegou a preta ainda, mas há um tempo era faixa marrom, tinha boas quedas, defendia bem quedas também, mas faltou sempre o aspecto mais estratégico, bom e velho QI de luta. Sabia a hora de avançar, retroceder, esfriar, botar para baixo, tentar uma finalização, dar uma girada, movimentar no octógono, e não só ir para frente, para frente, para frente. E aí, será que todo esse tempo parado foi bom para pensar, refletir sobre esse tipo de tema? Na entrevista que eu citei ao MMA Fighting, ele dá duas respostas que são antagônicas. Primeiro, ele diz que hoje é um homem mais experiente, apegado a detalhes e que estuda mais o jogo, para depois dizer que não pode mudar a sua natureza, que ele foi criado nas brigas, sabe que tem que ser esperto, mas não sabe se vai poder mudar da água para o vinho. Eu só tenho a desejar boa sorte para o Thomas, em primeiro lugar, que o olho dele esteja 100%, que ele possa voltar a trabalhar. E uma certeza que eu tenho é que ele vai continuar nos entretendo, ganhando ou perdendo, mas que se ele quiser realizar o grande sonho dele, que é ser campeão do Ultimate, ajustes serão necessários, ajustes pontuais. Até porque porradaria franca até alguém cair sem nenhum tipo de ponderação, não é nem nunca foi o modus operandi de campeões mais longevos. Mas como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham sobre esse retorno? Ah, e contra quem vocês gostariam de ver esse retorno do Tominhas? Talvez aí o nocauteador chinês Song Yadong, que treina na China Alphameo, que é 13º do ranking? Ou até o 15º, Casey Cheney, judoca, que venceu o Manny Bermudes na última rodada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Rolou ontem o podcast do 6 Round que vocês tanto pedem, quase 35 minutos de bate-papo, eu e André Azevedo, vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço e até a próxima resenha.